Olá pessoas lindas e maravilhosas, tudo bom com vocês, gente? Tô começando o vlog pra vocês agora, dessa vez arrumada, né? Porque nesses últimos vlogs eu tenho aparecido aqui pra vocês com a cara limpa, sem maquiagem, toda bagunçada, mas agora eu tô começando esse vlog porque eu tô indo no centro e aí eu vou tentar ver se eu consigo levar vocês comigo, mostrar algumas coisinhas, enfim, do meu dia. Então é isso, eu vou virar aqui no espelho pra mostrar pra vocês o meu look, tá? Nada muito assim, elaborado, mas eu só quis ir mais arrumadinha, ficar mais arrumadinha pra poder ir na rua. Deixa eu tentar virar a câmera agora. Gente, meu espelho tá sujo, ignorem, mas enfim, coloquei essa calça aqui, jeans, vou com tênis, esse tênis aqui meio vinho, meio bordô, que eu uso pra trabalhar, mas eu resolvi que ele é mais confortável. Essa blusinha aqui que eu ganhei de presente do Jonathan no dia dos namorados e essa jaquetinha que vocês aqui já cansaram de me ver com ela, tá? O cabelo tá assim, ó, maquiagem, bem basiquinha. Coloquei esse brinco aqui que eu comprei na Fashion, inclusive vou tentar passar lá hoje também. E é esse meu look, gente, pra poder ir na rua. Deixa eu ver se eu gravo esse vídeo aqui. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês uma coisinha que eu fiquei apaixonada, que era essa craquete aqui. Não sei se é assim que fala. Olha, eu sempre, gente, fui apaixonada com filmes, com cinema, e depois que eu comecei a gravar pro YouTube, eu tava doidinha atrás de uma craquete. Gente, eu achei essa aqui, olha, pequenininha, e eu sei que agora vai ficar bem legalzinho assistir os vídeos vocês assistirem. E agora eu quero fazer um cenário bem legal pra vocês, e por isso que eu resolvi comprar essa craquete, o fato de eu gravar aqui pro canal, e eu comprei ela, não lembro o nome da loja, eu só sei que eu paguei R$19,90, foi praticamente R$20. Aí, gente, eu comprei também, de papelaria, esses post-its aqui, vem, cada bloquinho desse aqui tem 100 post-its, então, ao todo vem 400 post-its, eles colam, né, são adesivos. Eu resolvi comprar porque, como eu tenho muita coisa pra fazer, essas coisas assim, e eu quero também gravar, tipo assim, ter uma rotina de vídeos pro canal, eu resolvi comprar pra poder dar uma organizada com mais diversão e fofura. Vocês me entendem? Aí, eu comprei esse aqui, na papelaria, nessa mesma papelaria, eu resolvi comprar essas canetas Bic, que colorida, gente, vem amarela, azul, roxo e rosa, era o meu sonho de infância, comprei, foi baratinho também, acho que foi R$6,80, foi alguma coisa assim, gente, não foi muito caro, não. Então, comprei, gente, lá também, nessa mesma papelaria, duas canetas, azul, deixa eu tirar daqui do plastiquinho aqui pra vocês verem, olha, são duas canetas assim, olha, azul, porque caneta pra mim, Bic comum, pra trabalhar, não dura muito, então, eu resolvi comprar esse aqui no tom da prata, tá? E aí, gente, na loja de R$3,00, de muitas utilidades, eu comprei esse marca-texto aqui, marca-texto, né, verde florescente, verde florescente, eu achei que compensou muito, gente, eu paguei R$3,00, R$3,00 ou R$2,00, a gente paguei R$3,00 nesse marca-texto aqui, paguei R$5,00 nessa agenda aqui do ano passado, porque tava barata, né, meus bem? Tava barata, meu bem. Paguei R$5,00 nessa agenda 2018, nesse tom aqui, foi por isso também que eu comprei as canetas nesse tom, pra dar uma combinada, e, ó, vem com uma reguinha, já comecei a escrever aqui, deixa eu até mostrar, quem viu no Instagram, viu que eu postei lá uns stories, escrevendo aqui, clorindo o meu recomeçar, porque eu tô no novo recomeço agora, e aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Fashion, de João Molevade, eu comprei, gente, essa esponjinha aqui, né, porque a minha, eu estou sem nenhuma, eu achei que na Casa Linha Mara, a minha esponjinha, ó, e é por isso que eu fui e comprei outra, eu paguei, acho que foi R$4,90 nessa esponjinha aqui, aí, lá na Fashion ainda, eu comprei esse lenço aqui da Luiz Ansi, vem 25 unidades, pra mim vai dar bastante, paguei, acho que foi R$12,00, anota aqui, ó, R$10,99, tá sujo de base, gente, que eu tô toda melecada, minha mão tá toda suja de base, por isso que sujou, R$10,99, eu levei bastante lenço, e ele parece ser bem molhadinho mesmo, eu não abri ainda pra testar pra vocês, então, quando eu testar, eu vou contar pra vocês o que que eu achei, então me sigam no Instagram, que se você ainda não me segue, aí, gente, eu resolvi comprar também, eu não tenho criança, não sou mãe de ninguém, mas eu resolvi comprar esses lencinhos umedecidos, Isa Baby, porque nós mulheres que trabalhamos fora, que suamos, eu uso muita calça jeans, então dá muita assadura, muita dessas coisas, eu resolvi comprar, não sei se é bom, mas eu vejo muita gente usando, vem 50 unidades, Isa Baby, pra eu levar pra qualquer lugar, né, que eu quiser levar pro trabalho, pra usar em casa mesmo, eu paguei, acho que foi R$7,90, achei super baratinho, gente, hoje eu ouvi falar muito bem dessa marca, da Isa Baby, e ela é da, ela é premium, né, e o que eu achei interessante também, é porque veio escrito aqui, que é 95% de água, né, então assim, ele é bem hidratante mesmo, e bem cheiroso, eu já abri, já abri, já abri pra cheirar, gente, nossa, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, eu comprei também, uma ringline, só que é uma ringline, selfie, pro celular, pra você colocar no celular, e ficar com uma iluminação muito boa, tentar mostrar pra vocês, pra vocês poderem ver, a diferença do meu celular, com a ringline, e sem a ringline, agora, a lanterna do celular tá ligada, por isso que a iluminação tá ótima desse jeito, é, comprei, essa ringline que eu comprei, foi essa aqui, ó, eu paguei R$20 dela, nela, eu achei que, a qualidade dela é muito boa, olha, eu venho aqui assim, e, vem um cabinho também, deixa eu mostrar, vem também, gente, um cabo, tá vendo, esse cabinho aqui, você conecta no seu carregador, e conectando a ringline, e aí você consegue, carregar a sua ringline, tá, ela já tá sujinha aqui também, mas tá sujinha de base, ó, minha mão, gente, olha, minha base suja muito, minha mão, suja muito, 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 transsele bastante, é, então, aqui a ringline, gruda aqui no celular, ó, olha isso aqui, meu amor, são três, três coisas, eu vou desligar aqui a lanterna, pra vocês verem, quer ver a diferença, gente, olha essa iluminação, isso aqui, é a luz do celular, junto, é a lanterna do celular, junto com a ringline, dessa, claridade toda do quarto, então, gente, é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta a hashtag ringline, foi um vídeo curtinho mesmo, só pra mostrar as coisinhas que eu comprei, é, eu espero muito que você tenha gostado, deixa o joinha pra mim, fique com Deus, e um big beijo, tchau, tchau, O que é isso?